Maximiliano. Estás embarazada? Estás esperando um filho meu? Eu adoro essa novela. É. É. Ela não está respeitando os sentimentos do Maximiliano. Mas ele não deveria ter guardado esse segredo bizarro também, né? Todo mundo tem um passado, Eddie. Espera aí. Está escondendo alguma coisa de mim? 80 bilhões de anos-luz de conhecimento de colmeia através de universos iam explodir o seu cérebrozinho. O quê? O que isso quer dizer, cara? Deixa eu te dar um gostinho, então. Uma pequena fração das coisas que nós simbionges já experimentamos. Está legal. Pronto, Eddie. Estou. Manda. 뜨ado, muito bom. Você deve ter sinto uma presença insulação e insulação em seu olho. O que está acontecendo? Não... 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 não não... não! O que é isso? É só uma toalha. Onde estamos? O que você fez? Não fui eu. Podem acreditar que essa revelação bombástica, trazida à tona por este que nos fama, levou algumas questões sobre a vida secreta. Conhecido como Homem-Aranha, está bem como ameaça-aranha. Mas fiquem tranquilos, telespectadores. Nós aqui do Clarim Diário esse cara! Que Deus nos acuda! Maluco, está fazendo o que no meu quarto? É... Eu... 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 Obrigado.